Olá, meu irmão, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, o Senhor nos diz o seguinte. Quando vem a tempestade, o ímpio desaparece, mas o justo permanece sempre firme. Nós estamos vivendo em meio a uma tempestade. E uma tempestade totalmente desconhecida que não sabemos para onde vai nos levar. Meu questionamento e o que eu venho colocar hoje aqui é o que nós seremos no meio da tempestade. O ímpio que vai abandonar tudo, deixando de lado toda a graça que o Senhor colocou sobre a vida dele? Ou nós vamos ser o justo? Aquele que, mesmo caindo, vai se levantar e vai prosseguir, porque ele mantém os olhos no Senhor. Quem você quer ser? O ímpio ou o justo? Eu já fiz a minha escolha. Eu caio, mas eu levanto. Porque meus olhos estão voltados para Deus. Faça isso também, meu irmão. Faça isso também. Fica aqui meu convite. Olhos voltados sempre para Deus, mesmo diante da queda. Obrigada. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.